Samba Será que é samba pra turista? Se ele não vê o mar Serão miragens os acordes que lhe dou Se o rio não me queimar Será que o samba que assoviu não tem valor? Samba é muito mais que o som dos carnavais Que a gente ouve e acha lindo Samba é também bixi que abraça o belém De onde vem ele é bem-vindo Se ele não vê o mar Serão miragens os acordes que lhe dou Se o rio não me queimar Será que o samba que assoviu não tem valor? Eu tô com no réu Pra quem tira o chapéu Em cada vida há um feitiço Samba é Brasil Vá ver quem nunca viu Quem sabe, sabe, saiba disso Quem sabe samba, samba é Se ele não vê o mar Se ele não vê o mar Serão miragens os acordes que lhe dou Se o rio não me queimar Se o rio não me queimar Será que o samba que assoviu não tem valor? Eu tô com no réu Pra quem tira o chapéu Em cada vila há um feitiço Samba é Brasil Vá ver quem nunca viu Quem sabe, sabe, saiba disso Quem sabe, sabe, saiba disso Quem sabe, sabe, saiba disso Quem sabe, samba, samba é Quem sabe, sabe, saiba disso